Era toda, não mais seria, nunca mais seré o sol, nunca mais. Mas se você chorar, não mais seré o sol, nunca mais seré o sol, nunca mais seré o chão, pra vocês nada. E se um dia você quiser, o seu coração me piscar, você vai perceber, já não vai sentir, não sei mais chamar. Nunca mais, eu sei que é bom, não vou mais insistir, se não sabe o que eu sei, nunca mais. Nunca mais seré o sol, nunca mais seré o sol, nunca mais seré o sol, nunca mais seré o chão, pra vocês nada. Mas se um dia você quiser, o seu coração me piscar, você vai perceber, já não vai sentir, não sei mais chamar. Nunca mais, eu sei que é bom, não vou mais insistir, se não sabe o que eu sei, nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais. Deus é tão longe, tudo aquilo que eu quis, todo amor que eu te dei, nunca mais. Serei tão longe, não vou mais insistir, se não estou bem, eu sei nunca mais. Deus é tão longe, tudo aquilo que eu quis, todo amor que eu te dei, nunca mais.